Abertura 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 Esta noite, pela primeira vez, pense no dia, tudo aconteceu Siga-me fora, pela última vez, vá no caminho Essa insensatez, pise no espinho, dá mais linda a flor E acelere o ventilador Eu não entendo nada, nada sobre nós, olho na cara, de todos nossos nós E eu falo, eu falo e fico meio confuso, como quem tá fundido De te encontro, quer dormido, quer se ver um beijo, longe infinito Sei lá, o sonho pode nos mostrar Sei lá, se quero mesmo esperar Sei lá, se você vai agora Sei lá, o sonho pode nos mostrar Sei lá, se quero mesmo esperar Sei lá, se você vai agora Sei lá, se você vai agora Sei lá, se você vai agora Será que o sonho pode nos gostar? Será que é mesmo esperar? Será que o sonho pode nos gostar? Será que o sonho pode nos gostar? Será que o sonho pode nos gostar?